Música Você já pensou se entre amigos fôssemos assim parecidos como os gansos? Então na próxima temporada, quando vir os gansos migrarem, dirigindo-se a um lugar de temperatura mais quente para passar o inverno, observe que eles voam em formação de V, talvez você se interesse em saber por que eles fazem isso, por que os gansos voam naquela formação de V. Bom, vamos lá então. Ao voar em formação de V, o grupo inteiro aumenta em 71% a velocidade do voo, com a relação a de um pássaro que voa sozinho. Aí tiramos a lição número 1. Compartilhar a mesma direção e sentido do grupo permite-nos chegar mais rápido e facilmente ao destino, porque ajudando-nos os benefícios são bem maiores. Quando um ganso sai da formação, ele sente a resistência do ar e a dificuldade de voar sozinho. Então, rapidamente ele retorna à formação para aproveitar o poder de elevação dos que estão à sua frente. Lição número 2. Permanecendo em sintonia e unidos junto àqueles que se dirigem na mesma direção, o esforço será menor, será mais agradável e prazeroso alcançar as metas. Estaremos dispostos a aceitar e a oferecer ajuda. Enquanto o ganso líder se cansa, ele vai para o final da formação, enquanto o outro assume a dianteira. Lição 3. Compartilhar a liderança. Respeitar-nos mutuamente em todo momento. Compartilhar os problemas e os trabalhos mais difíceis. Reunir habilidades e capacidades. Combinar dons, talentos e recursos. Os gansos voando em formação, grasnam para dar coragem e apoio aos que vão à frente, para que assim mantenham a velocidade. Lição número 4. Quando há coragem e apoio, o progresso é maior. Uma palavra de apoio no momento certo motiva a ajuda, dá forças, produz o melhor dos benefícios. Quando um ganso fica doente, é ferido ou está cansado e tem que sair da formação, outros também saem da formação e o acompanham para ajudá-lo e protegê-lo, permanecendo com ele até que ele morra ou seja capaz de voar novamente. Então, alcançam seu grupo ou se integram a outra formação. Lição 5. Estejamos unidos um ao lado do outro apesar das diferenças, tanto nos momentos de dificuldades como nos momentos de esforços. Se nos mantivermos um ao lado do outro apoiando e acompanhando-nos, se tornarmos realidade um espírito de equipe, se apesar das diferenças pudermos formar um grupo humano para enfrentar todo tipo de situação, se entendermos o verdadeiro valor da amizade, se formos conscientes do sentimento de compartilhar, a vida será mais simples e o voo dos anos bem mais prazeroso. Amigos, que tal? Sejamos gansos! Amigos, que tal?